E aí galera, beleza? Como vocês estão? Aqui é o Tokuchan X começando com mais um game de Donkey Kong Country 2. Vamos começar? Vamos lá! As fases aqui é um pouquinho chata, mas acho que dá para ir de boa. Para ele atacar aqui, vamos... Aí, aí, aí... Aí... Vamos subindo, vamos subindo... Aí... Vamos subindo... Vamos subindo... Vamos subindo... Vamos subindo... Vamos subindo... Vamos... Vamos lá... Vamos subindo... Vamos subindo... Ele é muito... Vamos subindo... Vamos subindo... Vamos subindo... Ae, vamos lá. Achei a moeda. Vamos lá. Ae. Valeu, bônus, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Ae. Ai, não. Aqui em cima tem a letra N. Quer ver? Aqui em cima tem a letra N. Quer ver? Aqui em cima tem a letra N. Vamos lá. 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 Vamo lá Aqui você botar pra trás aqui ó Aí você pega aqui Você pega o propagar em cima lá Tem um DK aqui embaixo Pera aí Uma coisa de pegar Vamo lá Pra ir pra cá tem um DK Tchau beira Vai beira Vai DK Ah não Vamo vamo Quase que eu não Aqui Pegar aqui embaixo Bônus Aí bônus Vamo pegar o bônus Tá Não 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 Fala aí, ô! Bora lá, Infeitor, Chapão! Deixa eu ver o seguinte aqui... Ah, Chapão! Vem, 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 vem! Não, perdi! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ah, Chapão! Vem! Põe três vezes, depois ele... Dá um copo com o Bastão dele e... Derruba Dinamite, né? Quer ver? Vem, vem, vem! Vem, vem aqui! Ai, Chapão! Vem na cara! só pra ser muito feio dar uma golpe de ocupação, derrubar dinamite aeeeeee minha porta dele pode ter porta dele de novo acho que pronto essa parte é um pouquinho chata vamos ver ah não chafão do mal ae chafão perdi o playboy, perdi o chafão vem eu vou dinamite vai dinamite mais um copinho de matéria agora eu vou morrer tchau chafão aeee 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 esse é o rap do macaco vamo lá macaco vamo comemorar a morte do chafão tururu turururu muito obrigado muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo se gostou se inscreva no canal muito obrigado valeu fui ae 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 ae